Você conhece o cara, rola aquele clima, você acha que é a pessoa, faz como? Trazaria com certeza na hora. Acompanhe Mônica Martelli na difícil busca pelo homem perfeito. Amor, não tenho mais idade para ser solteira. Eu tenho idade para estar em um casamento incrível. Eu tô achando que é mais fácil ser deduzida por um ET do que achar um cara legal. Uma comédia com Paulo Gustavo, Eduardo Moscoves e Humberto Martins. Alugue agora, sem sair de casa. Os homens são de Marte e é pra lá que eu vou, no Telecine On Demand. Mônica Martins.